Fael Lima, independência com mais de 12 mil pagantes, você gostou? Mais de 14 mil, né? 14 mil, exatamente. Você gostou? Você foi antecipado. E uma novidade na escalação que é o Alejandro Adilson na volância e o Cazares atuando mais aberto para o lado esquerdo e o Luan pelo meio. Até é legal quando você ouve a explicação do treinador que fala que o Cazares já ficava por aqui mesmo, o Luan ficava pelo centro e eles jogaram bem, o Cazares até bem prestativo para ajudar na defesa. Não sei se estava impedido, o Alejandro realmente bem marcado de canhota, uma boa finalização. Esse foi o lance do Xará que eu falei. E é esse Xará que a gente quer, um Xará que vai para cima, que dribla, um Xará ousado. É o que faltava no Xará desde que chegou no Atlético. Que mantenha isso principalmente nos grandes jogos. Pênalti indiscutível no Alejandro, mas que eu falei que o Cazares no lado esquerdo ajudando na defesa. Me surpreendeu isso. Que nos grandes jogos, se continuar desse lado esquerdo, que ele continue mesmo com o atacante, vamos imaginar o Bruno Henrique ali, que exigiria muita marcação dele. Que não sei se ele seria tão prestativo assim na defesa. Por isso eu quero esse esquema testado mais vezes. Uma falta do Xará na entrada da área e um tapa do Cazares no ângulo. Bate bem na bola. Que deu polêmica? Não, foi a do Luan. É porque o Cazares bateu S na outra e ele deixa... Até então tudo bem. Você viu o Luan correndo ali para cumprimentar o Cazares. É, até viu. Ele se abraça o tempo todo nas comemorações, nos treinos. Você vê que os dois são parceiros, mas a gente vai falar sobre isso já já. Mas um Atlético que vai para cima. Eu estava sentindo falta demais. E falei isso, um programa de julgadas infiltrando na área do adversário, entrando. Não precisava ficar chutando todas de fora da área ou insistindo só em chuveirinho. Queria umas julgadas assim no Atlético. Estava sentindo falta disso. E o Charadona já tinha perdido aquele, dessa vez guarda um golaço. Que ele tenha atuado melhor com o Rodrigo Santana. Mas isso é nítido, é claro. Mas que ele mantenha isso para os próximos jogos. Ele evoluiu com o Rodrigo Santana e o Patrick, que vinha sendo muito criticado por mim no programa, que vem evoluindo e muito na lateral direita. O Guga volta talvez com o Patrick desse jeito para a reserva. É só o Alejandro. Falei do pé o Alejandro. Ele lembrou que foi o Ronaldo contra a Turquia na Copa de 2002, com aquele biquinho ali, tirando do goleiro. Ronaldo, que foi do Cruzeiro Esporte Clube. Aprendeu lá no Cruzeiro e foi campeão do mundo com a seleção. E o que eu falei de confiança, né? O Chará confiante de ir para cima. Isso é efeito da classificação lá no meio de semana contra o Milão Lacalheira. Essa aí dá uma roladinha para o lado. Olha só, o Alejandro do ano passado sem confiança. Ele não ia tentar nunca essa bola por cima. Isso é confiança de quem está em boa fase. E é por isso que eu acho que ele deveria ser o nome contra o Santos no meio da semana. O Santos queria o Ricardo Oliveira. Agora o São Paulo que está falando em Ricardo Oliveira. O São Paulo que fala em Ricardo Oliveira. A gente pode sentar e negociar essa multa recisória aí, mas venha com bons dígitos para cá, São Paulo. Vamos ouvir então o Luan na zona mista exclusiva de Isabel Guimarães sobre esse entreveiro com o Casares. Casares estava reclamando do Luan? Estava mandando ele fazer alguma coisa? Eu rachando os bicos do Casares, velho.